Olá, olá amigos do canal Luz da Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, se é novo por aqui, por favor se inscreva, comente, dê um joinha, fortaleça o nosso canal, juntos somos mais fortes, agradecendo o apoio e a amizade de vocês, espero que tenha apreciado a apresentação da feirinha da cidade de Aracê, Bahia, Brasil. O centro de abastecimento, onde você vai encontrar de tudo e mais um pouco. Obrigado, fiquem com Deus, ótimo dia. A famosa feira de Aracê, Bahia. Olá amigos do canal Luz da Gratidão, aqui vocês podem conferir o centro de abastecimento da cidade de Aracê, onde você encontra de tudo. Tem variedade de peixes, tilápia. Aqui, o mercado da farinha. Aqui fica perto da Praça da Conceição, Aracê, Bahia, Brasil. No final dessa rua, vocês vão encontrar o mercado de carne. Aqui vocês encontram também aquele peixe piranha, viu? Tudo que vocês quiserem, vão encontrar aqui na cidade de Aracê. O mercado da farinha aqui, então, variedade de grãs. Fazendo propaganda. Obrigada. Passou. Agora, irmãos, vamos almoçar na churrascaria do Catarino. Confiram. Fazendo propaganda. Valeu. Olha. Valeu. Obrigada mesmo, bom dia para todos nós Boa festa do dia, de luz, adeus